Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje quem está conosco é Clemência Karstens e ela estará nos ensinando a preparar um delicioso waffle. Obrigada, Clemência, por aceitar o convite de estar conosco mais uma vez. Muito obrigada, Roseli. A Clemência já esteve conosco em outros momentos, nos ensinando outras receitas. Então, se você estiver interessado em aprender outras receitas bem saudáveis, você pode entrar, acessar o site da TV Terceiro Anjo, que é www.terceiroanjo.com E lá nas categorias de receitas, você encontrará várias receitas feitas com a Clemência, que a Clemência nos ensinou aqui. Então, vamos lá, Clemência, por onde a gente começa a fazer o waffle? Vamos a começar fazendo o leite primeiramente. Leite, ok. Vamos a fazer o leite aqui pequeno. Pode ser feito num liquidificador normal, né? Sim, o que queremos agora é que fique bem... Então, você está usando primeiramente um quarto de xícara de semente de girassol. Sim. E a semente de girassol, a gente já ensinou aqui na TV Terceiro Anjo a fazer leite de semente de girassol. Ela tem um pouquinho de gordura, né? Exatamente. Que substitui também, então, o óleo. Correto. Fazemos o leite. Correto. O nosso leite está pronto de semente de girassol. Agora vamos a ubicar Nesta máquina e vamos a pôr A água. A água são quatro xícaras de água. Farinha. São três xícaras de farinha. E qual farinha que você está usando? A farinha que estamos usando é de farinha de camut. Camut. Ok. E qual outra farinha poderia ser usada? Em este caso, se não encontrar camut, poderia fazer com arroz. Farinha de arroz? Ou com a farinha de trigo de serraceno. Serraceno, serraceno. Serraceno, ok. A mesma quantidade? A mesma quantidade. Então, primeiramente, bate a água com a farinha. Podemos poner la banana aquí para aquí? Banana. Já põe esta junta. Então, são duas bananas, certo? Duas bananas, sim. Só tirar uns machucadinhos da banana. Ligar para facilitar o trabalho do liquidificador. Ok. Mais. Sempre bom ter ajudantes na cozinha, não é mesmo, Clemência? Então, se você não tem ajudantes aí, ó. Vai procurar seu filho, seu marido, uma amiga. Fica muito mais gostoso trabalhar assim. Quer mais uma? Uma mais. Não, não. Já foram duas. Duas. Ok, só duas. Duas bananas. Ok. Então, bateu a água, a farinha e a banana. E as bananas, né? Sim. Continuamos com os demais ingredientes. E vamos a poner la leche de la semente de girassol. Então, o leite que acabamos de fazer, de semente de girassol. Que é mais ou menos a quantidade de um copo. Exato. O leite que acabamos de fazer, de semente de girassol. E aí, vamos tirar tudo. E aí, vamos sacar. Vamos tirar tudo. semente de coentro? Sim, semente de coentro. A semente de coentro aí está aí pra quê? Pra dar um sabor especial? Um sabor, sim. Um sabor diferente. Ok. É de cardamom. Uma colher de café de cardamom. Cardamom é algo já mais difícil de encontrar no Brasil. Sim. O que a gente poderia estar usando aí no lugar? Eu poderia estar usando limão. Limão? E gengibre, que é muito delicioso. Um cadacinho de gengibre. Muito delicioso. Uhum. E uma pitada de sal. Agora uma pitada de sal. Ok. Então, o que vai adoçar, nesse caso aí, é a banana. É a banana, sim. E a banana é a base para dar um pouquinho de azúcar, que é o que as pessoas comem mais e a banana é a base para dar um pouquinho de azúcar. Doce. Doce. Sim. E o interessante também que eu estou notando é que o leite, que normalmente acho que vai na receita do Waffles, foi usado o leite de girassol, que é um leite bem nutritivo e saudável. E não tem ovos. Não tem necessidade. E a vantagem de fazer este waffle é que ele pode comer em um momento que já está listo. A vantagem, então, assim que está pronto, é diferente de outras receitas que vai fermento, que daí você deve esperar umas 48 horas para comer. Sim. Aí. Uma boa dica aí para o café da manhã, para querer comer algo diferente, né? Rapidinho está pronto. Muito bem. Agora, vamos colocar na máquina de waffles. Na máquina de waffles. Na máquina de waffles. Então, é melhor usar realmente esta receita para a máquina de waffles. Correto. Em esta máquina, vai levar seu tempo de 15 minutos para estar. 15 minutos para preparar. Para preparar. Ele cresce um pouquinho? Sim, cresce um pouquinho. Ok. Como nós já temos um ovo pronto aqui, pronto, a gente já pode, então, deixar este aí preparando. E vamos trazer aqui já o waffles do jeito que este aí vai ficar. Olha que bonito. Gordinho. Bem apetitoso. Normalmente as pessoas, Clemencia, eles comem waffles com syrup. Sim, exatamente. Tu podes criarte algo diferente para o waffle. Por exemplo, aqui tengo manzana. Mazãs. Mazãs. E uva pastas. No le pongo agua. Solo hago que la manzana tire su propia agua. Uhum. En el forno. E le pongo la pasta. Você faz isso na panela ou no forno? Puede ser no forno ou na panela. Ok. En el forno seria melhor. No forno seria melhor? Sim. La tapa e el mismo vapor hace que se cocine. E isso tem que estar mexendo de vez em quando? No, le doi um tempo de unos 25 a 30 minutos. Uhum. Tanto na panela quanto no forno? Sim. Lo mezclo con la uva pastas. Deixo otros 5 a 10 minutos. Uhum. E ya está pronto. Ok. E a maçã, ela pode, é com a casca? Se tienes una maçã orgánica, pode ser com casca. Se no, tem que retirar a tasca. E a maçã forna orgánica é com casca. E pode-se usar também a maçã verde? Ah, sim. Porque, por exemplo, os diabéticos não podem estar com muita açúcar. Muito duro. O que seja da maçã. De a fruta. Têm que escoger a maçã verde para eles. Ok. Ah, sim. Ah, não somente vos, ah, pode, ah, poner mançã com uva pastas, pode ser banana e mora. Morangos. 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 Que gostoso. Ah, banana e pinápol. Banana com abacaxi. Abacaxi. Uhum. Pode ser, ah, 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 outras frutas diferentes. Uhum. Pêssego. Pêssego. E você pode fazer su boa, ah, ah, creme para su waffle. Uhum. Ok. Vamos a fazer uma demonstração aqui. Ok. E que momento da dieta corretiva pode ser comido esse waffle? Uma vez que já baixaram de peso, suas enfermidades estão indo, eles podem comer, se é com a ensalada ou na parte de baixo, com as frutas. Ok. Então, pra você que aí acabou de ouvir sobre a dieta corretiva e ainda não tá por dentro do que é isso, você pode acessar a TV Terceiro Anjo e lá no Categorias, ou na verdade palestrante, você pode colocar Peter Carstens e você vai encontrar várias palestras sobre saúde, onde ele explica sobre a dieta corretiva, o que seria e o porquê, o porquê usarmos a dieta corretiva. Então, aqui ela acabou de falar da importância do carboidrato, carboidrato para todos nós, mas para pessoas que estão doentes ou estão com excesso de peso, o carboidrato deve ser comido com muito cuidado, então por isso isso aí deve ser comido mais à frente, quando a pessoa já se sente melhor da sua saúde ou já perdeu algum peso. Isso pode ser comido no café da manhã? Depois de comer a ensalada? Depois de comer a ensalada? Você come a sua postre. Ok. Então seria a sobremesa do café da manhã? Exato, a sobremesa do café da manhã. Muito bom. Então coloca-se daí aí essa calda de frutas ou esse creme de frutas por cima. Ok. E aí está o waffle preparado, listo para comer. Esse waffle, como não tem açúcar, tem somente banana, ele não é tão doce também. Então pode colocar um docinho aí natural sem medo. Correto. E ficou muito bonito. Com certeza as crianças, toda a família vai gostar muito. A dieta corretiva é muito divertida porque tem variedade. Não somente é ensalada, na quarta da manhã. Você também pode comer diferentes opções saudáveis. Como por exemplo, um waffle, uma panqueca e outras coisas que mais vamos estar ensinando durante esses dias. Só mais uma dúvida, Clemência. Para uma medida dessa, dessa receita que a gente fez, quantos waffles a gente consegue obter? Para essas, seria quatro waffles. Quatro waffles desse tamanho. Desse tamanho. Que um desse por pessoa já é mais que suficiente. Sim, e são bastante grandes. Como uma sobremesa depois de uma salada, com certeza. Parece que uma pessoa que está com muito peso, não se deveria comer todo o panqueque. Seria a metade ou um quarto da metade. Muito bem. Muito obrigada por mais essa dica aqui de saúde e receita saborosa e nutritiva que você acabou de nos dar. Muito obrigada. E a você, espero que tenha também aproveitado essa receita. Faça com seus filhos, chame seus amigos. e vamos aproveitar toda essa oportunidade de conhecimento que Deus está nos dando para termos mais saúde através da alimentação. Espero que Deus abençoe você e nos vemos numa próxima. Tchau.